Salve, salve, rapaziadinha, tudo certo com vocês? Charles Santos na voz, tá ligado? O vídeo de hoje é relacionado a esse brinquedo, tá ligado? Teto e Matuê, vai ter parada do Pose também, boladão E o Vitão que se revoltou, mano, com as notícias ali por meio das redes sociais, se liga? Mano, brinquedo voltou com tudo, tá ligado? E eu vou mostrar tudo pra vocês, mas antes que eu vou pedir pra você que tá assistindo Ativa, mano, ativa as notificações Se não tem notificação ativada, ativa, tá ligado? E se ativou as notificações e não tá recebendo, cancela e ativa novamente, beleza? Vai tá ajudando muito o canal E não esquece também, né, mano, tem muita gente que assiste e não é inscrito no canal Se inscreve aí, tropinha Vai custar quase nada pra vocês, tá ligado? É só se inscrever, vai tá deixando a gente forte ainda, já é? Faz essa mão pra nós Agora vamos pra cima aqui, mano, brinquedo voltou com tudo mesmo Fez um show, tá ligado? Pega a sua visão Fora, fora! E, mano, ele tinha postado um texto uns dias antes, assim Eu vou ler esse texto aqui pra vocês Daquele jeitão Que foi o seguinte Salve, família! Nos últimos dias, vocês se preocuparam comigo Me mandaram inúmeras mensagens de força e carinho Agradeço a cada um de vocês que faz isso por mim Todos passamos por momentos delicados Mas a diferença está em como cada um lida com essas coisas Nenhuma pessoa é igual a outra, tá ligado? Meio que já ressaltando essa fita aí Aos poucos, estou voltando a trabalhar Tenho família pra suprir Isso é o que me faz querer todo dia acordar e viver Graças a Deus Meus amigos e minha empresa estão me erguendo A música me salva todos os dias Não é fácil lidar com toda essa angústia Não é fácil pra mim nem pra ninguém A artista não é super-herói E todos estamos sujeitos a cair de vez em quando Se você tem um problema, fale Se algo te faz sofrer, procura ajuda Existem pessoas boas e a sua volta que vão te amparar E sempre existe outro caminho Ainda não estou totalmente pronto pra voltar pra essa rotina de exposição Preciso me fortalecer mentalmente Mas pretendo falar mais sobre o assunto em breve E tentar entender mais pra ajudar as pessoas à minha volta Autoestima e aceitação são assuntos muito sérios Respeite as pessoas como elas são E não deposite a sua maldade nos outros Existe alguém que te admira do jeito que você é Obrigado por estarem aqui comigo Tudo vai melhorar e estaremos juntos O brinquedo acabou fazendo esse texto aí De certa forma desabafando E é isso, mano O que é seu nome? Meu nome é Brian, mano Chega aí, chega desse lado aqui, mano Não, não, vem cá, vem cá, mano Vem cá Vamos ali comigo É onde, mano? Comprar um azul pra você, uma parada Sério, mano? Vamos Entrei no carro, mano Ô, Deus abençoe, mano Vamos ali, entra aí Você é daqui mesmo? Sou, mano Já entra aí, entra Vamos lá comprar um azul pra lá Pega minha bolsa lá Aí, ó, passamos aqui na quadra da Vila Maria Aqui, ó Agradecer a rapaziada aí Pegar uma cesta básica pros moleques E aí, dá um salve Ô, salve Tamo aqui no fundão Tamo junto Os moleques Na estica E aí, pai Pique modelo Cadê o outro? Cadê o outro? Vamos lá, cadê ele? Cadê ele? Olha ele, olha lá Olha lá Mostra, pai Ó Dá atenção no na raiva Na raiva, né? Ó, ó, você é doido Da hora mesmo, moleque feliz, hein, mano Valeu, hein, Bruno Tamo junto, filho Mano, Vitão ficou bolado, rapaziadinho, também Aqui eu tenho a notícia pra vocês, tá ligado? Que, mano, ele tava dizendo que tudo que estavam postando na internet era fake news Que ele não era talarico Ele, ó, assim, ó Vitão rejeita apelido de talarico por namoro e rebate meme meu casal fake Foi o seguinte Vitão desabafou sobre apelido de talarico e ganhou dos internautas por namoro com Luísa Sonza O cantor analisou as críticas da gaúcha com machismo A Luísa só é uma pessoa que terminou um relacionamento Se apaixonou e começou outro Como qualquer ser humano normal Ela foi colocada nisso como um objeto O Whindersson virou o corno e eu o talarico Vitão abriu o jogo sobre o início de namoro com Luísa Sonza Apelido de fura olho e ataques virtuais ao extra O cantor se mostrou incomodado com os rótulos que vem recebendo os internautas Talarico é a pessoa que fura o olho do outro que é casado Que no caso nem é verdade Porque a gente foi ficar muito depois deles terem terminado Mas a galera gosta de falar É como se ela não tivesse discernimento Escolha e vontades Ou não fosse um ser humano como eu e o Whindersson Não tenho muito o que falar sobre isso Porque eu acho nojento, idiota E acho pessoas muito tóxicas e burras Criticou Vitão desmente comentário em meu casal em foto de Whindersson Na internet também circulou inúmeros prints de suposto comentário de Vitão Chamando Luísa Sonza e Whindersson Nunes de meu casal Em foto que quando comemora ainda era casado com o humorista Os dois anunciaram o fim do casamento em maio deste ano Cara, é fake É mais uma das coisas criadas pela internet E a massa Sem saber se é verdade Engole aquilo ou sai vomitando um monte de coisa horrível Não é verdade Na época dessa foto eu não era nem do Whindersson e nem da Luísa amigo Isso aí foi mais ou menos o que o Vitão se comunicou, né mano Ah mano, eu acho o Patifaria Querendo ou não, tá ligado Patifaria, mano Tipo, porra Ele era consideravelmente amigo dos dois, tá ligado Logo em seguida sai na manana mina É osso, tá ligado Eu queria saber a opinião de vocês Deixa nos comentários aí, rapaziadinha Que eu vou estar vendo geral E agora eu vou colocar o Matuê E o Teto, rapaziadinha Que fizeram uma live meio que trocando ideia Pega a visão Tá ligado Aí, caralho É a live de 100k, porra Fato Live de 100 mil nessa porra 7k ruim pro meter Cara, 10 mil pessoas na live Acende a bomba Calma que vai subir pra 12, pra 20, pra 25 Tu vai ver Calma, calma, calma E aí Foi morar esse momento? Foi especial? Vamos, vamos, ó Já tô com o meu aqui, ó Já fiz a bomba aqui, mano Fala comigo Tá ligado? E aí, mano? Tá feliz, irmão Meu coração tá batendo muito forte, velho De verdade Tá feliz, irmão? Pra caralho, mano Muito da hora, velho Tô feliz por você também, meu mano Pra caralho É imoral A galera não faz ideia do que Do que tá por vir Do que a gente tá preparando Tá ligado? Não faz ideia, mano Não faz nenhum Mano, isso aí é nenhum texto Do que tá acontecendo, viado Tá ligado? De verdade, leque Isso que é da hora de ler, mano Fazia tempo que não acontecia Alguma coisa Que puxasse tanta galera Que empolgasse tanta rapaziada Tá ligado? Só tenho a agradecer mesmo Por tudo A galera que tá colando 18 mil pessoas ao vivo, mano 18 mil pessoas Eu queria só lhe dizer Vem, chapa Foda demais Foda demais E esse filtro aqui Bravo, leque Como é? Fazendo juiz? E esse filtro aqui Fazendo juiz? Sempre fazendo juiz Peraí que Eu vou lançar aqui também, né? Promover, né? Agora sim, caralho Agora sim, mano Um papo muito sincero Que eu preciso dar aqui, mano Tá ligado? Dê sua visão A galera que tá, tipo assim Muito ansiosa Diga aí Peraí, desculpa te interromper Diga aí Diga aí pra ele Dar onde é que você é Tá ligado? Dar a sua cidade Quantas pessoas tem na sua cidade Conta aí essa história, irmão Então, mano Pra quem não tá ligado Na minha correria, tá ligado? Tipo Isso aqui é uma parada Que eu amo fazer, tá ligado? Isso aqui é um sonho Que eu amo viver E que eu tô vivendo Junto com vocês, mano Tá ligado? Então Cada conquista que tá acontecendo Agora é muito importante Pra mim, tá ligado? Por mais que eu me abstenha Um pouco às vezes Que eu Teja off E eu tô sempre ligado Em tudo, mano Tá ligado? Isso me motiva demais, mano Aqui onde eu moro É o interior, tá ligado? Da Bahia E tem sido muito foda Ver vocês abraçando Essa causa, tá ligado? Geraldo tá sabendo, tá ligado? Que tipo Donde eu tô vindo E tá abraçando minha cidade A galera da minha cidade Tá conhecendo o trampo, tá ligado? Tá conhecendo o bagulho Isso é muito foda pra mim, mano Isso é motivante de verdade E, viado Só tenho a falar uma parada Deixa acontecer Naturalmente Deixa acontecer, Lec Deixa acontecer, velho Deixa acontecer Que vocês vão ver Vai acontecer Viado 20 mil pessoas No bagulho Toma no cu Vamos lá Momento histórico pra mim De verdade Chama que vem, man Eu só acho assim, velho Quando tu dropar Ninguém vai entender nada Só isso Vai bugar Vai bugar o YouTube Vai bugar o YouTube Vai bugar o YouTube Já é Tá ligado? Eu vou curtir esse momento agora Só passei aqui pra dar aquele Só aproveita, velho Aproveita que tá agora Porque agora tu tá na paz aí Quando dropar o bagulho vai ficar doido de verdade Logo vai enlouquecer Tamo junto, velho Da hora, da hora, velho Rapazada que colou também Tamo junto Ó, tamo junto Galera que é A galera que é seguidor meu Segue o moleque aí Segue o menino aí Tá ligado? Que logo mais vocês vão Como eu falei Vocês vão entender mais nada Na real 30 pra um vai De novo E de novo Quem não aguenta a mão de as costas Basicamente é isso É nóis, galera Um beijo no coração aí Teto Que Deus te abençoe, leque Amém, meu mano Vamos quebrar tudo, velho Tá ligado? Vamos pra cima dessa porra Valeu, meu mano Caralho, 20 mil pessoas, velho 20 mil pessoas, velho 20 mil pessoas, velho Não dá, não dá, não dá Tô bugado Tô bugado com vocês Tô te dado Pega um champanhe Pra nós tomar essa porra Então, rapaziadinha O vídeo de hoje é esse Se você viu esse vídeo e gostou Deixa o like Não se esquece de ativar as notificações E também se inscrever no canal Que é muito importante Fechou, tropa? Faz essa por nós Tamo junto Tchau, tchau